Seu Francisco foi o primeiro da fila desta agência da Caixa de Brasília para sacar o PIS. Aos 63 anos e 31 de trabalho, ele ainda não se aposentou e foi beneficiado com a nova regra do saque do fundo do PIS-PASEP e reduziu a idade mínima para 60 anos. O dinheiro chegou em boa hora. Agora eu vou pagar minhas contas, inclusive eu estou com as contas atrasadas aqui, água, luz, algumas coisas que eu tenho que pagar, inclusive IPTU, entendeu? Eu venho na hora boa. Sérgio também vai usar o dinheiro para quitar compromissos. É sempre bem-vindo, dá para a gente pagar umas contas que tiver pendente um pouquinho, mas a gente consegue. Apesar de ter 20 anos esse dinheiro guardado aí, é bom a gente cair na hora certa. Assim como Francisco e Sérgio, tem direito ao saque do fundo do PIS-PASEP, quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 e já completou 60 anos de idade. Servidores públicos beneficiários do PASEP recebem no Banco do Brasil, já quem trabalhou em empresas privadas deve sacar o PIS na Caixa Econômica Federal. Trabalhadores com contas nesses bancos nem precisam ir até uma agência. O dinheiro já foi liberado. É só conferir o extrato. Para saber se tem direito ao PIS, basta acessar o site da Caixa. Outras opções são os terminais de autoatendimento, por meio do cartão do cidadão, ou o serviço de atendimento ao cliente, pelo telefone. Já para o PASEP, acesse a página do Banco do Brasil ou busque informações na central de atendimento, que funciona pelo telefone. A redução da idade mínima para 60 anos para os cotistas do PIS-PASEP sacarem o recurso é mais uma medida do governo para impulsionar a economia, a exemplo do que ocorreu com as contas inativas do FGTS. Até o ano passado, o PIS-PASEP só era liberado quando a pessoa completava 70 anos ou se aposentava. Em agosto, uma medida provisória reduziu a idade mínima para 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Agora, a idade foi padronizada em 60 anos para todas as pessoas. No caso de um participante falecido, quem tem direito ao saque são os herdeiros legais. Como é que isso funciona, então? Procurar uma agência da Caixa com a documentação que identifique o cotista, carteira do trabalho, identidade, número do PIS e documentos que comprovem os herdeiros. A certidão de dependentes do INSS é o documento legal mais usado nesse caso, ela vai especificar. Segundo o governo, só nesta etapa, 3 milhões e 200 mil cotistas vão ser beneficiados. E a previsão é que cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais sejam injetados na economia. Os valores são significativos. Pode ir de um valor de mil reais até 40 mil reais. Para uma pessoa ter esse valor, essa renda extra no seu orçamento é importante para o ano. É importante para que ela possa complementar o seu orçamento. Para a economia isso é fundamental, porque isso permite incentivar o comércio, incentivar o varejo, que tem impacto positivo no PIB. Então, a medida é extremamente positiva.